Hoje, mais uma vez com o Dori, que é a terceira vez dentro do meu volante. Estava gravando agora, nessa pergunta ao vivo, a explicação do que o São Paulo tem voltado do jeito que voltou para o estudo. São oportunidades, mesmo assim, três oportunidades claras de gol, muito bom, muito bom, muito bom da cabeça. Sabemos que tem mais de 99% do que o São Paulo tem uma grande quantidade de qualidade do time do Santos, mas não podemos nem mandar. Claro que para você é uma situação barraçosa, complicado de falar sobre o trabalho do que o Alfonso, mas você acha que ao mexer na sua posição, ele acabou mudando demais em relação ao que vinha e em muitos momentos continuando aí? Não, porque ganhou um pouco mais na saída de bola, só um pouco mais em cima, não perde saída, não perde saída, não perde saída e não perde saída e não perde saída. Quando perde é sempre assim, a gente perde as críticas, a gente tem que andar na cabeça de se unir, sabendo que tem mais uma coisa importante e a gente tem que reverter. Muito obrigado, Rodrigo. Daqui a pouco a gente vai ter um vídeo aqui.